Você já viu ali na BR-226, mais precisamente no município de Campo Redondo, aquelas barracas que têm frutas sendo comercializadas? A nossa equipe parou e foi conhecer esses agricultores que tiram o sustento da família às margens da BR. Roda aí! Os carros passam. Os comerciantes que chegam bem cedo às margens da BR-226 no município de Campo Redondo, eles tiram o sustento da família nas vendas de frutas. Seu argentino está há muito tempo na atividade. Eu vendo aqui já faz uns 20 anos que eu comecei a vender com meu avô, depois com meu pai. Aí a gente não tinha nem essas barraquinhas, hoje em dia a gente fez essas barraquinhas, aí vende nelas. Aí eu vendia de primeira, quando eu era mais criança, vendia com meu avô, com meu pai, com meus conhecidos, tem um cidadão aqui que é conhecido meu também, mais tempo do que eu vendendo. Aí conseguia fazer aqui uma casa aqui na frente da margem da BR, aí aqui agora é meu pontozinho de frente à minha casa. É onde você tira o sustento da família? É, a gente aqui, a gente arruma o dinheiro do pão, o café, o açúcar, né? Vai, quando aparece outro trabalho, a gente vai trabalhando, que nem agora no inverno, está aqui o milho, o feijão de frente à minha casa. Aí sempre aqui é a fruta mesmo. Quais as frutas que são comercializadas aqui? A fruta aqui é a pinha, é o forte daqui, a pinha, a graviola, o imbu nesse tempo aqui, quando é época que nem agora. Aí tem a manga, a graviola, a jaca. Vai aparecendo, a gente vai colocando na banca e vai vendendo. Como funciona a questão da embalagem até chegar aqui, de colher no pé, trazer até a banca para ser vendida aqui? É, a gente, quando ela vem de fora, a pinha vem de fora, ela vem encaixada igual uma caixinha dessa aqui, aí a gente compra ela, chega aqui, coloca a saquinha aqui, ó, dentro do balde, aí coloca as pinhas, quando vai vender é só levantou para ser rápido, né? Para não perder tempo, levantou, entregou aí o cliente, recebeu o dinheiro e daí para o diante. Tem que ser a agilidade, né, para estar na BR? É sempre limpinho, né, a sacolinha branca, o imbu lavadinho, a pinha bem catada, uma pinha maior, as pequenas a gente dá de presente aí os freguês para não ficar nada na banca. E a aceitação do pessoal que vem, tem muitos clientes? É, o pessoal vai comprando, vai gostando e a clientela vai aumentando, né? Quando não compra aqui a mim, compra o meu vizinho aqui na frente, lá na frente tem mais, tem mais barraca lá na frente e assim vai. O seu dia a dia, você chega aqui na banca, que hora? Rapaz, eu moro aqui de frente aqui, eu costumo chegar aqui, de 5 horas da manhã, já estou começando a colocar os troços aqui, vou organizando devagarzinho, quando dá 9 horas já está tudo prontinho. E o final da tarde a gente começa a organizar de 5 horas, 5 e meia, e todo dia a rotina é essa. Todo dia a rotina e que dá aqui que você tira todo o sustento, como outras pessoas, outros que têm bancas aqui nas margens da BR. É, aqui dá para todo mundo, né? Quem está com uma banquinha aqui na frente da BR, um frego aí passa a comprar um, outro passa a comprar outro, e sempre vai caindo um dinheirinho que a gente vai dando para comprar o alimento, a mistura. Quando tem outros trabalhos, a gente trabalha, quando não tem é daqui mesmo. Aos poucos, os clientes começam a chegar, ou seja de moto ou de bicicleta. O que eles querem mesmo é comprar uma fruta de boa qualidade. Rapaz, sempre de 8 em 8 o dia, 15 em 15 dia, 22 dias, um máximo. Quando eu posso, eu venho e apareço e faço uma comprazinha. Por que você vem fazer a compra aqui? Porque é mais próximo, é mais barato e eu vejo que dá para mim. Quais as frutas que você costuma comprar aqui? Um máximo, pinha, imbu, gaviola, o que sempre vende. É um comércio aqui nas margens da BR que sempre está à disposição aí do pessoal aqui da comunidade. É, isso. O senhor indica também para outras pessoas virem comprar aqui? É, sendo o meu conhecimento, procurando, eu indico. Digo o ponto, próxima federal e sempre dá certo. Então a referência é essa, próxima federal. É, isso mesmo. Como nas tradicionais feiras livres, aqui as margens da BR não é diferente. Seu Francisco tem técnicas para atrair compradores em sua banca. Rapaz, eu fico, vou à frente e ofereço a eles para conquistar eles, né? E nessa técnica os clientes param? Para. A gente toma chegada à BR, eles vão encostando e a gente vai vendendo, e aí fazemos comércio, né? E dá certo. Então no dia, tem dias que a venda é boa, tem dias que as vendas... Como funciona aqui a questão das vendas? Aí dia é bom, dia é mais fraco, mas todo dia a gente coloca e dá certo. Um pouco ou muito a gente consegue, né? Aqui tem várias famílias que tiram sustento através das vendas aqui, das frutas na BR. Verdade, é. A gente arruma o pão da gente aqui mesmo, batalhando, né? Lutando, um dia dá certo, um dia não dá, mas outro dia dá o retorno e assim vai. Não pode parar, né? E não desistir no primeiro não, né? De jeito nenhum, não pode desistir não. Tem que batalhar, todo dia, todo dia tem que estar aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri